Seis agentes da polícia ficaram feridos e pelo menos quatro pessoas foram detidas em Londres após confrontos domingo à noite, na sequência de protestos contra a alegada violência policial que terá levado à morte na semana passada um jovem português na capital do Reino Unido. Edir Frederico da Costa, de 25 anos, foi interpelado pela polícia a 15 de junho no leste de Londres, quando seguia numa viatura com mais duas pessoas. Edson, como era conhecido português, viria a dar entrada num hospital em estado grave e morreu seis dias depois. A família e os amigos acusam a polícia de brutalidade e exigem justiça. Uma investigação independente foi aberta. Mas este domingo, ao fim da tarde, uma manifestação concentrou dezenas de pessoas diante das quadras de Forest Gate, no leste de Londres, e degenerou em confrontos na zona de Stratford. Os manifestantes acusam as forças policiais de racismo.